E aí as pessoas que estão chegando, populares, emocionados com essa despedida, com esse momento de despedida do ex-prefeito, inesperado, totalmente inesperada a morte do ex-prefeito de Terezina, Firmino Filho, a quem se atribuía inclusive um protagonismo político nas próximas eleições, havia expectativas da oposição em torno do nome do ex-prefeito Firmino Filho, que infelizmente perdeu a vida e se despede dos terezinenses. Repórter Tiago Mello com o governador Wellington Dias. Dias falando aqui agora. O chão vem de chegar um pouco e sem acreditar. Eu estava em Brasília ontem, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que me veio à cabeça, é um fake. Você tem a condição de acreditar. Uma pessoa que é muito jovem, sereno, demonstrava sempre muita tranquilidade, muita capacidade de articulação. Tivemos aqui grandes momentos agora mesmo, nessa parte da pandemia, que ele demonstrou muita maturidade e foi muito decisiva a posição dele, até para as outras pessoas compreenderem que independente da política, independente de divergências da política, a gente tinha que pensar na vida, pensar no ser humano, colocar a vida em primeiro lugar. Então, o Firmino Filho, ele tinha essa característica. A gente atuou em muitos momentos juntos, sempre com muita serenidade. E deixa uma história extraordinária de feitos na cidade de Teresina. E é um livro no estando respeitado no Brasil inteiro. Apesar de atuar em campos políticos distintos, muitas parcerias foram feitas em nome de Teresina. Isso demonstrava uma maturidade por parte do prefeito? Sim, eu creio que é um exemplo bom, positivo sobre isso. Na relação comigo, independente de quem é governo, quem é oposição, lembro-me que obras de mobilidade urbana, eu acho que a mais destacada é essa parceria para a água de Teresina, o sistema que permitiu à cidade alcançar 100% com a água, agora ampliando, já se aproximando de 50% do esgotamento. Alguns convênios, eles faziam lá na época do presidente Lula, da presidenta Dilma, independente da disputa que tinha PT, PSDB, eles sempre tinham essa maturidade. E assim, também na relação no dia a dia. No dia a dia, sempre que tinha algum problema, eu ia a ele. Sempre que tinha um problema de Teresina para resolver com o Estado, ele vinha também a mim. E por isso que, assim, deixa muita tristeza, porque era um líder bastante expressivo, destacado. Ontem eu dei conhecimento aos meus colegas governadores, no Fórum dos Governadores. Muita gente o conhecia. O governador Dória, o governador Marconi Perilli, que foi governador do Goiás, o Zé Serra, o próprio presidente Fernando Henrique, mandou uma mensagem também. Ou seja, é uma tristeza muito grande. É um vazio muito grande. Eu sei que nessas horas, a família e os amigos, muita força de Deus. Obrigado, governador Wellington Dias, deixando aí também a sua mensagem de pesar pela perca de Firmino Filho. Continuamos acompanhando aqui a chegada do corpo retirada da urna, no caminhão do corpo de bombeiros, e está sendo aí assada por uma corda para ser levada até a área da capela, onde será realizada a primeira missa de corpo presente. Joelson, nós permanecemos por aqui dentro de instantes. Você pode nos acionar e nós voltamos. Está certo, olha, vemos imagens ao vivo da retirada do caixão com o corpo do ex-prefeito Firmino Filho, do caminhão do corpo de bombeiros. Nesse veículo, nesse automóvel, bomba-tanque do corpo de bombeiros, o corpo do prefeito foi levado pelos vários bairros da cidade de Teresina, desde as 8 horas da manhã, quando saiu da funerária, na Avenida Miguel Rosa. E agora o corpo está sendo retirado do caminhão do corpo de bombeiros para ser levado até o local onde acontecerá a primeira celebração no cemitério Recanto da Saudade. Esse cemitério fica na BR-343, o caminhão percorreu a zona norte, zona sul de Teresina, zona leste, inclusive passando pelo Planalto Uruguai, região ali do bairro Morro, satélite. E agora, nesse momento, o corpo está deixando o caminhão do corpo de bombeiros, está sendo retirado do caminhão do corpo de bombeiros. As pessoas, os populares, os amigos, ajudam a sustentar o caixão, que agora todo mundo quer prestar essa homenagem também. E há, nesse momento, um grande momento de grande comoção das pessoas com a retirada do caixão do ex-prefeito Firmino Filho, com o corpo do ex-prefeito Firmino Filho, que está sendo levado ali pelo senador Ciro. Nós podemos ver ali na frente. O Abiel, que foi presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, também está ali. Me parece que Fernando Said, Thaís, foi secretário de comunicação de Firmino Filho, está logo ali na frente também, no caixão. Então, as pessoas já se levando o caixão do ex-prefeito Firmino Filho para o local das celebrações. Aplausos dos populares que estão no local. Nós vemos ali o Coronel John Feitosa, olha só. Os aplausos da população, dos amigos, das pessoas próximas que tiveram acesso aí ao recanto da saudade, ao cemitério, para as últimas homenagens ao prefeito de Teresina, prefeito Firmino Filho. É possível ver ali o Coronel John Feitosa, que também trabalhou na equipe do ex-prefeito Firmino Filho, né, Leivaldo Barbosa, na área de defesa do civil. Ele recebeu guarda civil na última passagem dele lá na gestão. Já foi com a gestão Firmino Filho, né? Firmino Filho, agora. Na pandemia, ele foi comandante da guarda civil. E aí temos aí as imagens ao vivo do cemitério recanto da saudade, com a colocação aí do caixão do ex-prefeito Firmino Filho, com o corpo do ex-prefeito Firmino Filho, no local da celebração. Momento emocionante para todos nós. Nós pudemos ver ali Fernando Saides, o sobrinho Firmino Paulo, o deputado Firmino Paulo, Leivaldo, que é filho de uma das irmãs de Firmino Filho, né? Porque ele tem duas irmãs, o ex-prefeito Firmino, né? É verdade. O deputado Firmino Paulo, que já foi do PSDB também, hoje está no Progressistas, o deputado Júlio Arco Verde, e também acompanhando o governador Wellington Dias, o secretário de governo Osmar Júnior, Joelson, que também tem uma longa convivência com o ex-prefeito Firmino Filho. Desde as gestões do Uau Ferraz, quando o ex-secretário de governo também compôs a equipe de Uau Ferraz, ali ele já teve os primeiros contatos com Firmino Filho. E tinha uma amizade muito respeitosa, até afinidade política em muitos momentos dessa trajetória do prefeito da capital. Nesse momento a gente pode ouvir a execução do hino da cidade de Teresina, hino que foi criado na gestão de Firmino Filho também, num concurso que ele promoveu, e a execução feita pela banda 16 de agosto. A cidade de Teresina, é bom lembrar, não tinha um hino. E o prefeito Firmino Filho promoveu um concurso que teve como ganhador Cineas Santos e Erisvaldo Borges. Cineas Santos fez a música, a letra, Erisvaldo Borges fez a composição da música. Na verdade.